A funcionária de um restaurante morre depois de uma explosão. Aqui eu vou conversar com o soldado Rafael Moraes, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer informações sobre essa ocorrência. Soldado, boa tarde. Foi panela de pressão mais uma vez ou não? Boa tarde, Aloares, a todos os seus telespectadores. Na verdade, foi uma explosão de gás. Nesse restaurante, especificamente, existe um equipamento de exposição e aquecimento de alimentos, né? É um restaurante da modalidade self-service. E existem equipamentos movidos à eletricidade, mas esse em questão era gás. E a funcionária, né, em questão, a Vitória, ela foi acender, né? Iniciar o funcionamento desse equipamento e lá existia um vazamento de gás e quando ela foi fazer o acendimento, acabou explodindo nela. Agora, não é raro a gente ver essas ocorrências em estabelecimentos comerciais. É falta de manutenção? O que acontece nesses casos na maioria das ocorrências? Geralmente, sim, uma falta de manutenção, né? Porque a partir da instalação, o proprietário ou quem, de fato, tem a responsabilidade para cuidar desse tipo de equipamento, acaba deixando a desejar, né? Na situação lá, a gente pôde deparar, não é função do corpo de bombeiros fazer uma investigação para achar culpados, mas a gente pôde identificar que ali tinha uma instalação bem precária, né? No caso do vazamento. Agora, um detalhe que chama a atenção, Rafael, é que você estava de folga na hora quando você foi lá para começar o atendimento ali? Isso, exato. Aconteceu no dia 1º de outubro, né? No domingo, por volta das 10 horas, eu estava nesse hipermercado e quando eu entrei, né? Eu ouvi muitos gritos de socorro, um vazamento de gás, um cheiro de gás muito forte e uma fumaça branca muito densa. Quando eu olhei para o lado direito, onde ficam localizados ali os restaurantes dentro desse hipermercado, eu me deparei com essa explosão, né? Fui correndo até lá, abandonei meu carrinho de compras, no deslocamento eu já peguei um extintor de incêndio, chegando lá, não haviam chamas, porém, o cheiro era muito forte de gás, né? Ainda estava vazando. Adentrei a cozinha, onde existiam lá as funcionárias em desespero, fiz o corte do gás e retirei elas. Entre essas funcionárias, a vitória, né? Depois que essa evacuação foi feita, eu prestei os primeiros socorros à vitória, ali tinham lesões graves, né? Queimaduras graves. Fiz contato com o V193 para requerer reforços, né? A UR279, aí do nosso ilustríssimo sargento Mendonça, chegou até o local, fizemos a remoção da vitória e ela foi encaminhada ao gol. Parabéns, né? Primeiro pela iniciativa ali de atender e faz parte do seu preparo também. Agora, não tivesse fechado o gás ali e por estar em um hipermercado, que normalmente é um local muito cheio, poderia ter ganhado outras proporções, é esse fato? Ah, com certeza, né? Poderia aumentar drasticamente ali o sinistro, porque as funcionárias em desespero, elas não se atentaram a desligar ali as panelas, as chamas, porque existiam alimentos em preparo ainda. Então, nessa ação, o primeiro fato ali que o Corpo de Bombeiros orienta é o corte de gás, assim como eu fiz. Agora, me conta o seguinte, Rafael, em que momento você ouviu o barulho, sentiu o cheiro, ou alguém te pediu ajuda? Como é que você tomou conhecimento do fato ali? Assim, quando eu adentrei, né, o hipermercado, logo ao lado direito, ficam localizados esses restaurantes. Então, eu ouvi a explosão, né? Vi a chama de explosão de gás, que é uma chama branca, densa, né? E os gritos de socorro. E também senti o cheiro, né? Normalmente o GLP, mais conhecido aí como gás de cozinha, ele tem um odor característico para justamente facilitar a identificação. Essa menina, essa menina que morreu, ela, quando você chegou, ela ainda estava viva ou já estava morta? Estava viva, estava viva. Ela estava dentro da cozinha, em desespero, né? Existia até uma funcionária jogando água nela para que a temperatura baixasse, né? Para um conforto mesmo. E aí, ao fazer a evacuação de todas as funcionárias de dentro da cozinha, retirá-las da nossa famosa zona quente, né? Que é assim que a gente identifica. Eu a coloquei deitada no chão e comecei a prestar os primeiros socorros e chamei reforço, né? Vale lembrar que, como um alerta, né? Para as pessoas, não colocar a borra de café, não colocar açúcar, né? Existiam lá populares tentando fazer esse tipo de manobra, que isso não tem nenhuma comprovação científica de benefício, né? O que pode ser feito, que é assim como foi feito com a Vitória, é colocar um pano úmido ou embeber aí uma gase com soro fisiológico e colocar nas lesões, justamente para dar um conforto psicológico. Não que vá gerar uma melhoria, perdão, significativa nas lesões, mas gera um conforto e acalma a vítima. Agora, pelo que vocês perceberam lá, eram aqueles botijões grandes, aqueles industriais? Na verdade, é alimentado por um sistema, né? De encanamento. E lá, nesse equipamento, especificamente como mencionado, existia uma instalação precária e lá estava vazando, né? No momento que a Vitória foi fazer o acendimento, deu a ignição, esse gás que tinha vazado ali acabou explodindo na região central do corpo dela, especificamente, né? E bem próximo, né? Por volta ali de 30, 40 centímetros de distância. E infelizmente nossos sentimentos à família, né? E ao mesmo tempo parabenizando, né? Saudade Rafael, pelo trabalho, pelo atendimento ali, né? Poderia ter ganhado outras proporções se ele não tivesse fechado o registro do gás e se o gás continuasse vazando ali, poderia, inclusive, atingir pessoas que estavam dentro do hipermercado e não necessariamente lá dentro do restaurante. Saudade, parabéns pelo trabalho, boa tarde e continue aí ajudando a socorrer as pessoas. Imagina, a gente que agradece, né? Especificamente a você, Olores, a sua equipe, que sempre dá esse espaço ao Corpo de Bombeiros para mostrar aí o nosso trabalho e para deixar claro para a sociedade goiana que confie no nosso trabalho, né? Nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana disponíveis aí para poder servir e proteger. Muito obrigado. Parabéns, viu, saudade? Parabéns aí pelo trabalho. E que fico alerta, né, para você também que trabalha com gás, tem restaurante, fazer manutenção, é melhor você pecar pelo excesso a ter que esperar acontecer um fato desse.